Algo que eu ainda não havia dito aqui. Sim, por incrível que pareça, ainda tem muito assunto que não foi tratado. Quero falar sobre a relação entre desejo sexual e estresse, nervosismo, preocupações ocasionadas por vários motivos. O desejo sexual está intimamente relacionado com o teu nível psíquico. Como está a sua mente? Como você está se sentindo? Está nervoso, preocupado, depressivo, angustiado? Está desempregado, sem dinheiro, está com problemas familiares, de doença em você ou em seus familiares? Algo está afetando a tua mente? Se você estiver com esses problemas, a libido tende a baixar ou até mesmo a sumir. Até que você consiga resolver ou amenizar esses problemas. Muitas pessoas pensam que o jovem tem a libido mais alta e os mais velhos tem a libido mais baixa, simplesmente fazendo a equação idade mais baixa testosterona. Essa equação não resolve toda a questão, embora deva ser levada em consideração. Então, o jovem, tecnicamente, tem a libido sempre mais alta. Mas não é simplesmente porque ele é jovem e está com uma alta carga hormonal. É porque ele está, teoricamente, livre de preocupações. Se caso o jovem estiver passando por algum problema que eu já citei, fatalmente sua libido irá diminuir. Ao mesmo tempo, um homem mais velho, tecnicamente, terá libido mais baixa. Mas muito disso é por causa da alta carga de preocupações que vem com o tempo. Estresse, problemas no trabalho, desemprego, problemas conjugais, problemas com os filhos, com os pais. E isso afetará a sua libido. Se esse homem mais velho estiver tranquilo, estabilizado, não estiver com nenhum problema pessoal de saúde ou problemas de saúde com familiares, não se sente estressado, preocupado, sua libido, teoricamente, será mais alta. O que eu quero dizer com isso é que a libido, o desejo sexual, depende muito do estado mental em que se encontra o indivíduo. É por isso que para muitos é difícil controlar a libido e deixar de sair loucamente atrás de mulheres, mesmo tendo mais idade. Porque sua mente está livre de preocupações. Sua vida está tranquila. A mente cheia de problemas é uma das principais causas da perda de apetite sexual. Muitos dirão, ironicamente, que isso seria bom porque causaria menos manginice. Mas não é simples assim. Um problema persistente de preocupação, estresse, depressão, a longo prazo, vai acabar com o teu organismo. Afetará todo o teu corpo, aumentará tuas dores, teu fígado vai ficar super sensível, seu estômago rejeitará comida, seu coração acelerará, sua pressão aumentará, sua energia física diminuirá e, consequentemente, você sentirá menos vontade de fazer exercícios, por exemplo. Então, não é vantajoso você viver sob tensão, só porque tua libido diminuirá e você vai parar de imaginar modernetes. Você vai ter que trabalhar essa mente. Muitas vezes terá que apelar até para o médico. Não banquem os heróis, porque muitas vezes o problema é orgânico. O teu cérebro não produz os hormônios de felicidade de forma suficiente. Isso pode ser algo genético. Se não for genético, melhor. Você faz um tratamento, melhora e segue em frente. Agora, se for genético, é mais complicado, porque aí pode ser um problema crônico. E aí você vai ter que, de repente, usar de medicamentos. Logicamente, outras terapias alternativas poderão ser incluídas, mesmo que forçadas no começo, mas que ao longo do tempo se tornarão eficazes. Eu descobri o método, quando me sinto mais ou menos nervoso. Eu faço algum trabalho bem pesado, ou então pedalo ou caminho até não aguentar mais. Porque então meu corpo se sente tão cansado que ele sucumbe às preocupações. Claro, há problemas tão graves que a pessoa nem pensará em fazer uma caminhada até que o caso esteja resolvido. Mas se for um problema de estresse, preocupação, ansiedade, normais, pode ser que um exercício extenuante ajude. Mas também não vão exagerar. Mas cada caso é um caso. Resta a vocês fazerem um diagnóstico do que é melhor. Problemas orgânicos, procure um médico. Preocupações cotidianas da vida, procure algo que você goste de fazer e invista nisso. Ocupe a tua mente. Nem que seja dando aquela geral no porão que está atulhado de quinquilharias. Era isso aí pessoal. Até mais.